Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Hoje quero trazer para você aqui uma palavrinha ainda sobre o concurso do IBGE, né? Porque ainda está dando muito para falar. E sobre a... Será que o concurso para Supervisores e APM, que será agora dia 2 de maio, tem chance de ser suspenso? Essa prova tem chance de ser suspensa? Será, será, será? É mais ou menos isso que eu pretendo conversar com você aqui, expor o meu ponto de vista. Talvez isso te ajude a estudar com mais afinco, com mais foco. Beleza? Não esquece, dê like ou deslike, não tem problema nenhum. Deixe comentários e a única coisa que você me paga em relação a esse vídeo é exatamente se inscrever no meu canal e me propagar nas suas redes sociais. Muito bem, eu sou Daniel, Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurseiros. Tenho um livro aqui só sobre como estudar. E tenho outro livro sobre manual do estudante ou do concurseiro sem dinheiro. Fui servidor público, sou advogado, sou coach há mais ou menos 15 anos. Fui coordenador de mentorias online já numa grande empresa para concurso público. E sou professor de direito público. Legal? Vamos lá. Bom, dia 2 de maio, o IBGE, através da Banca CESP, programou o concurso, a grande prova para APM, né? Para APM e para supervisor. Isto, APM e supervisor. E aí a grande pergunta que os alunos fazem é, será que não tem uma possibilidade de essa prova ser suspensa, ser cancelada, a prova, né? E passar para um outro dia, para uma outra hora? Olha, a primeira possibilidade que eu verificaria é a seguinte. O concurso de APM e supervisor não tem muito a ver com o censo, porque o censo está sem dinheiro. Mas o concurso em si tem a ver muito mais com abastecer o IBGE com funcionários, mesmo que temporários. Porque o IBGE está perdendo a cada dia. E há um estudo de que até agosto ele perderá 40% da sua força de trabalho temporária mesmo. Então, portanto, a chance de que esse concurso não aconteça no dia 2, tem uma chance, são remotas. E este concurso do dia 2 não tem muito a ver com o censo. O do censo, sim, está parado por enquanto. Então, essa é a primeira dica que eu dou. O segundo grande argumento é o seguinte. Só poderá, só poderá, esse concurso não poderá acontecer, melhor dizendo, no dia 2, se houver um outro problema, que é o que nós estamos vendo aí, que é em relação à pandemia. Porque, claro, nós estamos ainda, o Brasil todo, e o Brasil é muito diferente entre si, né? Tem regiões que a pandemia está mais ou menos controlada, tem outra que não está, o sul às vezes não está, o norte está, o nordeste está, o sudeste não está, o centro-oeste está. Então, esse é o grande problema de se fazer um concurso no nível nacional. Porque a pandemia tem que estar mais ou menos controlada em todos os lugares. Claro. Ah, professor, mas e onde não tiver concurso? Óbvio, onde os lugares, onde todos os lugares não terá concurso, senão o concurso não pode acontecer. E não esquecendo que os municípios têm regras próprias para a pandemia. Então, né, cada um está lutando do jeito que pode. Essa é a única, no meu ver, é a única possibilidade de fazer com que o concurso, a prova, melhor dizendo, não aconteça no dia 2. Fora isso, por questão de dinheiro e logística, não. Acho muito difícil disso acontecer. Porque, volto a dizer, este concurso de APM e Supervisor não tem muito a ver com o censo demográfico. Tem, indiretamente tem, mas não tem exatamente, diretamente a ver. Por isso, acredito eu, o concurso do dia 2 vai acontecer mesmo. Só com essa exceção. Se, eventualmente, a pandemia atrapalhar. Mas, de modo geral, vai acontecer. E o recado para você é que estude, 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 estude. Provavelmente, se você passar nos lugares primeiros ali de APM, por exemplo, você vai ser logo chamado e já resolve um problema imediato aí que, provavelmente, você tenha. Vai ter aí a sua remuneração mensal e tudo mais. Então, portanto, estude, continue focado. E, resumo da ópera, as chances de nós termos a prova do dia 2 para APM e Supervisor suspensa, as chances são mínimas, são mínimas, beleza? Vamos continuar focados aí, porque o nosso objetivo ainda não foi alcançado, que é ser aprovados, que é sermos aprovados no IBGE. Legal? Curtiu? Me curte? Então, ó, deixa recado, deixa like, deixa deslike, deixa recado aqui, deixa seu depoimento, me propague nas suas redes sociais e vamos em frente. E também, inscreva-se no meu canal. Um abraço para vocês, tchau, tchau. E aí